Isso aí pessoal, chegamos ao fim aqui da Diesellândia, Diesellândia 2023 aqui em Cascavel, um evento incrível, mesmo com chuva, a gente pode contar com vocês que estiveram aqui em peso com seus caminhões para brilhantar nesse encontro dos pesados, com certeza em 2024 nós vamos voltar com muito mais coisas na Diesellândia, com conhecimento, com plataformas de interação, com experiências de marca, mas tudo isso foi muito especial nessa chuva, eu queria agradecer de coração a você que nos acompanha o ano inteiro, agradecer a você que nos apoiou, você que é parceiro da Diesellândia aqui de Cascavel, queria agradecer a Frota, que faz a carga seca em alumínio, que foi parceira aqui dessa ação, a Devoque Diesel Parts, peças de injeção de Diesel de muita qualidade, a Nantes, que tem a Nantes Credit Truck, que arruma soluções financeiras bacanas para quem precisa trocar de caminhão, a E-Brake Retarder, que são os retarders elétricos moderníssimos, que também apoiaram essa Diesellândia, a GTR, desenvolvimento de sistemas 4x4 para veículos comerciais, a Gol Plus, a Gol Truck, que é a nossa parceira de proteção veicular, vem de pesado, que é onde você encontra os seus caminhões selecionados, e a partir do ano que vem também vão ter outras plataformas comerciais do veículo de pesado, e o Grupo 10, que é a melhor rede de postos do Brasil, que contribuiu muito para que essa Diesellândia fosse realizada. Obrigado a todos, valeu! Estamos nos despedindo aí com o coração apertado, a emoção, arrepiados, porque isso aqui, cara, isso é Diesellândia, e que bom que nós estamos aí juntos com a Fórmula Truck para poder construir isso aí e fazer um evento cada vez maior. Obrigado, forte abraço e fiquem com Deus! Obrigado, forte abraço e fiquem com Deus! Obrigado, boa noite! Obrigado, muito obrigado! Obrigado, boa noite! A CIDADE NO BRASIL